Às três da tarde, aqui no Sport TV. Olha o Johnson, lançou na ponta, jogada com o Diogo, tenta abrir espaço. Bateu, bem Fabiano. Johnson e a conclusão do Diogo, você que vê aí. Ele bateu de longe, na cobrança. O Gaúcho já lança da frente, busca o Diogo. Ele encara a marcação do Rodrigo Santos. Lançou na passagem, olha o Jackson na grande área. Chancebol bateu, cruzado! Chega a portuguesa, hein? Entrou livre, livre o Jackson. Ele tentava ali, o cruzamento para o Johnson. Esse é o Jackson. Encaro o Bebeto, lançou na frente, buscou ali o Sandro. Jogada com o Diogo, bateu, defendeu! Defesa, olha só como teve liberdade para bater ali o Diogo. E o Fabiano rebateu. E a bola foi envenenada. A bola, o argentino também se revela, um torcedor apaixonado. Um planeta, um idioma. Nesse sábado, às 10 da noite, no Sport TV. E o Johnson foi lançado... Lá na frente para o Diogo. Aí o garoto, sensação da portuguesa Diogo. Hilton Goiano está passando pela direita. Ele levantou o vaguinho. Marcos Paulo. Enfiou a bola para o Hilton Goiano. O goleiro topou! Gol! 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 O Hilton Goiano colocou para dentro. O goleiro toca na bola. E o garoto, o Diogo, mandou para a rede. O Lírio foi discutindo com o árbitro reserva. Acabou sendo expulso. Hoje acaba saindo por confusão. Lá vem a lusa. O goleiro falhou de novo. O Diogo! Quase! A portuguesa solicita a ambulância do estádio Novelli Júnior aqui em Itu para transportar o Marcos Paulo para o hospital para já fazer esses pontos. Parece que a coisa não é tão leve assim porque o sangramento é muito forte. Tem muito sangue. Eles não conseguem estancar o sangue. E vão... Colocou na frente o Pedro Ayub. Furou o Jefferson. Esse é o Diogo. Deixa a bola para o Preto. Preto bate para o gol! Bora! Só o Hilton. Já bateu seis. Diogo! Caiu o garoto Diogo. Deu umas pedaladas ali. Levantou para o gol. Pegou o André Luiz. Olha aí, ó. O Peruguesa vai bater. Diogo deixou passar para o Vaguinho. Ele tocou na frente para o Diogo. Chega ele ou chega o zagueiro? Chegou primeiro o zagueiro. Coloca lá na frente este é o Eric. Manda a bola para o Diogo. Leonardo está passando e é para ele a bola. Conseguiu dominar. Olha o lance do Diogo, ó. Que toque que ele deu para o Leonardo, ó. Que vinha na velocidade. Apertou agora o Elcio, o Pascal, o Borbonema não ouve nada. Bola lançada para o Diogo. O Português escapou bem ali com o Diogo. Rolou a bola para o Preto. Devolveu para o Diogo. A proteção para a saída do goleiro. Leonardo, Diogo. Joãozinho, Ari, do Fortaleza. Espulso. Fortaleza, portanto, com um a menos. Diogo. Chega no fundo. Coloca para a área. Bem o goleiro André Luiz. O goleiro do oito anos. Só falhou mesmo no gol da Portuguesa. E depois, na guardada, como penúltimo colocado. Olha o Diogo. Chega bem o Diogo. Está passando o Leonardo. Bola para ele. Dentro da... Olha no intervalo. Você vai ver o gol do Vitória. Por enquanto, dá um a zero para o Vitória no Ipatinga, né? Assumindo, nesse momento, a liderança. O Vitória, Fortaleza. Em segundo. No intervalo, você vai ver. O Diogo, Rogério, ele no escarro. Marcou. Depois eu conto como funciona para conseguir colocar. Soiano. Na frente para o Diogo. O Mili. Já já você fala porque o Diogo está levando vantagem. Estava levando. O Diogo está levando vantagem. O Diogo está levando vantagem. O Diogo está levando vantagem.